Salve, salve, amigas do Som Alto, trazendo pra vocês hoje Volkswagen Nivus, que recebeu alguns acessórios, películas nossas, aqui eu vou te mostrar um pouquinho na sequência. Vamos lá, Volkswagen Nivus 2022-2023, esse daqui na versão Highline, top de linha. Bom, fizemos aqui a instalação, vamos falar um pouquinho primeiro das películas, películas no mar, com redução de calor, bloqueio de raio-televioleta, linha anti-vandalismo. Olha só que privacidade bacana que você consegue nesse carro aqui. Sempre exige o seu certificado de autenticidade e garantia da marca Lumar, preenchendo direitinho, de acordo com os dados do veículo e as películas que estão aplicadas nesse carro. Fizemos aqui a aplicação de películas dentro da legislação, linha PS8, anti-vandalismo de segurança laterais, aqui todos receberam, no escurecimento G20, pra trazer uma privacidade bacana no carro, com aquela excelente visibilidade interna que vocês estão acostumados. Olha lá que legal, retrovisores ali pra manobras, olha só como fica fácil de você manobrar, mesmo com a película escurecida. Já contando com redução de calor e bloqueio de raio-televioleta. Já no para-brisa, linha Air Bloom, transparente e incolor, nome técnico AIR80, percentual 80%, pra que você mantenha o seu veículo dentro da legislação, porém tenha muito mais conforto térmico a bordo da cabine. Por dentro, a visualização, a visibilidade continua exatamente a mesma. Legal? E agora, mostrar e explicar um pouquinho também, sobre a parte de segurança para as rodas do veículo. Hoje em dia, muitos incidentes aí, muitos casos de furtos de rodas. Então a gente tem, pra linha Volkswagen, um modelo específico e original Volkswagen, que vai trocar um parafuso de roda e entrar com um parafuso que precisa de uma chave especial. Podemos explicar melhor a função da tecnologia. E também temos as capinhas de parafuso originais Volkswagen, olha lá. Pra que o seu carro não fique com os parafusos aparentes, então fica tudo ali em preto, bem mais descreto e mais bonitinho. Legal? Trabalhando sempre aí com acessórios e itens específicos, originais, plug and play, dentro da melhor qualidade para ter nossos clientes aqui na Lairdson Auto. Estamos localizados na rua Francisco Alves, número 166, na Vila Romana, Zona Oeste, São Paulo. Agora damos sua visita, vem aqui tomar um café conosco, bater um papo, entender um pouquinho mais sobre nossos serviços e produtos, pra que a gente possa fazer um lançamento especial pra você.